A Secretaria de Estado da Saúde, por meio da Hemorre de Tocantins, chama a atenção da população quanto à necessidade de doação de sangue. Os estoques das unidades estão críticos. Convocamos toda a população para fazer a doação de sangue. Precisamos de todos os tipos sanguíneos, enfatizou a responsável pela área de captação de doadores do Hemocentro Coordenador de Palmas, Robélia Fernandes. Os Hemocentros de todo o Estado estão seguindo protocolos rígidos para a segurança e combate à pandemia da Covid-19. O agendamento para doações da Hemorre de Tocantins pode ser feito via telefone, nas unidades da Hemorre de Tocantins. Hemocentro Coordenador de Palmas, o telefone é o 3218-3232 e o 0800-642-8822, unidade de coleta de palmas. O 0800 também pode ser acessado em qualquer unidade da Hemorre de Tocantins. Pesar no mínimo 50 quilos, não ingerir bebida alcoólica nas 12 horas que antecedem a doação, ter dormido pelo menos 6 horas nas últimas 24 horas, estar bem alimentado, evitando alimentação gordurosa nas 3 últimas horas que antecedem a doação. E apresentar documento original com foto recente que permita a identificação do candidato, emitido por órgão oficial.